O mundo à espera de uma decisão. Plano de ajuda financeira será votado hoje pelos senadores americanos. Entre eles Barack Obama e John McCain. George Bush disse que a aprovação é a única saída para a crise. Aqui o governo descarta mexer na economia. Quem precisa de pacote, de um pacotão, diga-se de passagem, são os Estados Unidos. Mais empréstimos pessoais e financiamento de carros já mudaram. A última da máfia das carteiras e motorista. Criminosos escreviam cartas anônimas para confundir a investigação. O desafio dos prefeitos. Na série especial, como os municípios podem melhorar a segurança da população. O desafio dos eleitores. Jovens estão cada vez menos interessados em votar. Brasil bom de bola. Europa aplaude os gols de nossos jogadores na Liga dos Campeões.